A polícia tenta identificar o suspeito ou os suspeitos de atacar uma padaria em Itaiandu, no sul de Minas Uma bomba caseira foi jogada no local O estabelecimento seria do pai do suspeito de matar e esconder o corpo de Estefânia Monteiro dos Santos, de 38 anos Os dois estão presos por envolvimento do crime Quem traz mais informações pra gente é a Michele Miak, balança aí As chamas atingiram as portas e o todo da padaria, que fica na avenida Fernando Costa Próximo ao terminal rodoviário de Itaiandu, no sul de Minas Uma janela de ferro também foi danificada A suspeita é que ela tenha sido forçada pelos suspeitos que pretendiam entrar no local Segundo a polícia, o estabelecimento é do pai de Renato França Silva Preso na Grande São Paulo, suspeito de matar Estefânia Monteiro dos Santos, de 38 anos Ele confessou o crime Adonis Antônio da Silva também foi preso Os dois estão no presídio de Santa Rita do Sapucaí, à disposição da justiça O corpo da vendedora de queijos foi encontrado na sexta-feira passada em São Sebastião do Rio Verde Ela foi morta no mês de novembro, mas o desaparecimento dela só foi comunicado à polícia no mês seguinte Quando os parentes não conseguiram contato com a vítima Para a polícia, o ataque à padaria foi um protesto pela morte de Estefânia Que era de Aparecida no estado de São Paulo e se mudou para o sul de Minas para viver com Renato O fogo teria sido causado por uma bomba caseira jogada por volta de uma e meia da madrugada de segunda-feira As chamas não chegaram a se alastrar e foram controladas pelos próprios militares com apoio de uma testemunha Não houve feridos Segundo a PM, duas garrafas de vidro com combustível dentro e um galão que estaria com etanol foram recolhidos A pessoa que chamou a polícia contou que viu quando três pessoas chegaram no local A testemunha não soube identificar os suspeitos A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso O caso deve ser investigado